É isso mesmo, está certa as contas, vai colidir o asteroide, vai fazer um caos, vai ser uma desgraça. Ok, segundo passo, o que a gente faz agora? Dá para fazer alguma coisa? Tem que fazer? Como é que se defende do asteroide gigantesco? Mandaram para o Admoraz Aquino fazer as contas, ele era conhecido, mandaram para o Urebe. O Urebe olhou as contas, falou, as contas estão certas, é isso mesmo. E aí perguntaram para ele, falou, nu, e aí o que a gente faz então? Não se preocupa, aquele que criou o mundo e aquele que faz o mundo, que conduz o mundo até hoje, ele vai dar um jeito, vai resolver o problema também. Ele criou o mundo, o mundo é dele, o problema é dele, ele vai resolver. E o que aconteceu depois disso? Realmente, o asteroide mudou de rumo, inexplicávelmente, e a gente está aqui hoje, não sumiu nenhum continente, nenhum país, nenhuma catástrofe, nenhum apocalipse, nada disso. Então aquele que criou o mundo, vai tomar conta para que ele continue também. Vai continuar também.